Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Lucas Damasceno, sou gerente operacional na BRK Ambiental, especificamente o estado de Tocantins. A nossa concessão tem 46 municípios atendendo sistemas de água e esgoto. É uma concessão já madura, com 20 anos já de contrato e mais 10 à frente de desafios, principalmente após o marco legal de saneamento e a universalização do saneamento básico. Nosso aplicativo que a gente trouxe aqui hoje é o aplicativo de cadastro técnico de referenciamento. Ele é muito importante nesse momento para a gente, principalmente pela fase de construção do cadastro técnico de ativos da empresa e principalmente a automação das informações. O que é o aplicativo? Durante muitos anos, muito recentemente, que a gente implantou esse aplicativo. Durante muitos anos, esse processo era feito manualmente. Imagina o recebimento de uma concessão de sistema de água e esgoto na qual você não tem informação nenhuma. É basicamente esse o cenário da maioria das companhias de saneamento públicas ao privatizar. Ela entrega um cadastro técnico de ativos, ou seja, de redes, de bombas, de medidores e vários dispositivos hidráulicos, sem qualquer informação, principalmente sem georreferenciamento, sem a posição geográfica e, além disso, sem as condições de uso e de vida útil dos ativos. Então, o objetivo do aplicativo é justamente esse. Seria inviável economicamente a gente contratar uma empresa para fazer escavação das nossas redes e descobrir profundidade, material e todas as informações referentes aos sistemas de água e esgoto. Qual foi a nossa proposta? As equipes de manutenção, ao precisar retirar um vazamento, tirar um extravasamento de esgoto, uma obstrução, ou seja, uma operação que é cotidiana da manutenção de rede de qualquer empresa de saneamento, a gente ia aproveitar esse momento para fazer o recadastro. Ou seja, ao invés de atuar passivamente, a gente aproveitaria uma oportunidade na qual a gente não teria custo nenhum para levantar as informações e, assim, alimentar o cadastro. Durante 20 anos, esse processo foi feito. Desde o início do recebimento da concessão, a gente não tinha informação nenhuma. O primeiro software que a gente foi utilizando foi o CAD, ou seja, na verdade, os primeiros projetos que foram utilizados foram à mão mesmo, sendo registrados à mão. E depois, com a entrada dos sistemas CAD, a gente começou a utilizar o AutoCAD como ferramenta de desenho. No ano de 2015, a gente entrou com o sistema GIS e agora, recentemente, a gente entrou com o aplicativo ainda utilizando a base GIS. Ou seja, qual que é a proposta? Ao acessar a rede, ele registra essa informação com o aplicativo de forma muito rápida, buscando todas as informações e, o principal, a posição geográfica e essa informação alimenta o banco de dados. Eu vou explicar isso mais para frente. Como eu falei, esse processo era feito manual. Então, todo qualquer acesso à rede ou dispositivo hidráulico, ele tinha que ser registrado manualmente. Aí vocês imaginam a quantidade de problemas que existem. Não só da parte de informação, o quanto é complexo e dificultoso fazer isso manualmente, mas como também do lado da sustentabilidade não é legal. A quantidade de impressões para cada serviço, a gente tinha que imprimir uma ficha dessa e era preenchido, levava tempo, havia perda dessas fichas de cadastro e o processo não era eficiente. Claramente, não era eficiente, levava bastante tempo. Havia uma equipe de 23 pessoas na concessão só para fazer esse trabalho. Isso é falar que hoje a gente só tem uma pessoa para todos os municípios que a gente atende, justamente por causa do aplicativo. O encanador registra a informação em campo, a pessoa que está no escritório só valida a informação. Ela só clica e a informação vai diretamente para o nosso banco de dados. Como funciona? O encanador e o técnico, ao executar a manutenção em campo, tem acesso à informação. Então, ele registra diâmetro, material, condições de operação, interferências, até mesmo a parte de fiscalização e identificação de irregularidades é possível registrar com o aplicativo. Essa informação, ela automaticamente vai para o nosso banco de dados GIS e, como eu falei, o analista só tem a função de avaliar se as informações são coerentes ou teve algum erro no processo e confirmar. Essa informação, então, fica disponível para a plataforma GIS, que hoje é amplamente utilizada por todos os municípios para consulta. Não é só um sistema fechado, mas ele integra com outros sistemas nossos que são importantes para a consulta. Por exemplo, venda de ligações para o cliente. As vantagens, vou colocar aqui só as principais, é a fácil coleta de informações do sistema de água e esgoto, a atualização simultânea do cadastro técnico de ativos, então, ao mesmo tempo que ele envia a informação, ela já chega para o nosso escritório, sem perda de informações e alta confiabilidade e a coleta do ponto geográfico. Esse era o principal objetivo quando a gente montou o aplicativo. A gente colheu muito mais benefícios, um benefício que a gente não avaliava era o financeiro, e hoje a gente foi possível ter só um analista, por exemplo. Até ano passado, a gente tinha quatro analistas fazendo esse processo, e hoje a gente tem uma pessoa só. E as forças do projeto são muito importantes para a gente, porque ele abre margem para outros projetos relacionados a aplicativos e principalmente tratativa de informações no âmbito do saneamento. É importante ressaltar aqui que as empresas de saneamento, a gente fez uma pesquisa de mercado, e pouquíssimas usam esse nível de automação para a coleta de informação. Então, principalmente nesse cenário de privatização das empresas públicas e das concessionárias de saneamento, seria importante um aplicativo como esse, que é sem custo, ele utiliza a base GIS, a gente já tem uma licença de ArcGIS para registro de informações, e a gente utilizou uma base do próprio software para construir o aplicativo. Então, as forças do negócio são agilidade e a precisão de informação, armazenamentos com confiabilidade, não há perda de informações, não há custo para a companhia, um custo também que foi evitável foi o custo com impressão, e otimização do tempo da equipe, que foi possível reduzir o tamanho. As fraquezas do aplicativo é justamente não conseguir integrar com todos os nossos aplicativos, principalmente o aplicativo de gestão de serviço. Imagina o quanto seria mais fácil se, ao finalizar uma ordem de serviço de manutenção, ele já fizesse tudo isso no aplicativo só. Mas como não há comunicação, ele tem que utilizar dois aplicativos. Ao encerrar o serviço, ele tem que utilizar outro aplicativo para registrar a informação. E como eu falei, tem a oportunidade, é escalável o projeto, tem a oportunidade de utilizar não só, no mercado de saneamento, mas em outros mercados também. E as ameaças que a gente imaginou que tivesse foi a dificuldade que encanadores e técnicos poderiam ter ao utilizar a tecnologia. Essa não é ameaça para a gente, porque a nossa equipe já é habituada e treinada a utilizar aplicativos no campo para registrar informações desde 2015, mais ou menos. mas eu imagino que em uma concessão que o pessoal de campo não tenha o conhecimento ou habilidade para manusear aplicativos, smartphones, etc., isso pode ser, sim, uma dificuldade. Enfim, o projeto foi rapidamente, três meses a gente já conseguiu colocar o aplicativo para rodar em fase de teste, a gente já está aí há um ano utilizando ele, e até o momento ele só trouxe bons resultados. Então, é um projeto bem avaliado, e acho que a principal questão aqui é o custo, igual eu falei, inicialmente a gente tinha um custo altíssimo para conseguir fazer esse recadastro, e hoje a gente já utiliza da oportunidade que a gente já usa, das atividades do cotidiano, para realizar o serviço. Então, para a gente foi um aplicativo muito bom. É isso, pessoal. Muito obrigado. Aplausos